E aí pessoal, como é que vocês estão aí do outro lado? Esperem Deus que vocês estejam bem, porque aqui graças a Deus nós estamos na benção. Dentro de um curral, na sombra, do lado de um homem desse aqui, aí fica melhor ainda. Então pessoal, eu estou aqui para dividir com vocês aí um assunto bem interessante, que é o fato de você pegar uma raça diferente para poder estar colocando no seu plantel. No caso aqui, do seu Chico, a linhagem dele é toda Tabapuã. Tabapuã. Não é, seu Chico? Tabapuã. Qual é a qualidade, seu Chico, do gado Tabapuã? Para poder a gente falar um pouco e o pessoal ver aí, e aí eu vou estar mostrando essas bezerras aí. Qual é a qualidade? O Tabapuã é um gado muito dócil, um gado manso, um gado bom da gente se lidar. É um gado que não tem chifre, né? Já é muito importante não ter chifre, né? Um gado mais obediente, um gado manso, uma vaca que dá mais leite e cria um bezerro mais pesado, né? E vacas mais graúdas. Na hora de você ter uma vaca de descarte, ela te dá peso na balança, você vê o resultado. E além dos bezerros e bezerras que você vende, são os bezerras mais pesadas, mais bonitas, com mais qualidade. Então não é que desfazendo das outras raças, que tem muitas raças boas. Mas o Tabapuã se destaca entre as boas raças. O Tabapuã, na minha opinião, é uma das melhores. Não porque eu tenho o Tabapuã, mas que realmente é. Porque se fosse uma raça ruim, eu não estaria com 20 anos selecionando, né? Sim, sim. Então há 20 anos que eu seleciono o Tabapuã. Então é uma raça que eu indico para qualquer pessoa que estiver começando com gado. Começa com uma raça boa, né? Não adianta você começar com uma racinha ruim, com um gado fraco, na hora de revenda, o comprador refuga, né? E o Tabapuã não tem refugio, né? Ele pode achar que o preço não está bom, mas que ele refuga o gado, ele não refuga não. Porque é raça mesmo. Coisa boa, né? Pois é, pessoal. A gente vai estar falando um pouco mais da raça do Tabapuã. E eu estou aqui para mostrar para vocês, inclusive, um gado que eu estou adquirindo dele para levar para uma propriedade que a gente está abrindo, que a gente está iniciando um projeto. Inclusive, vou estar dividindo com vocês aí também, tá certo? Então, nós falamos aí mais ou menos o que vamos falar durante o vídeo, mas sempre agradecer a Deus. A ideia é essa. Independente de religião, eu sempre digo. Não é de religião que eu falo. É de Deus, daquele que criou a mim, criou a você e que tem cuidado de todos nós. Então, obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Seja gracioso, Deus, conosco, com esse novo projeto que eu estou implementando aí na vida. Enfim, e eu te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que sonham, que batalham e que tem um sonho em sua mente. Que o Senhor possa agraciar ela para que as coisas possam acontecer de forma que venham a se realizar. E assim nós te louvamos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. É, quero dizer também para vocês se inscreverem no canal. Aí do ladinho tem inscrever-se. Então você vai lá, se inscreve no canal, deixa o joinha que é para poder fortalecer o canal. Comentário, deixa também que a gente vai estar aí debatendo, falando a opinião que você tiver, sugestão. Enfim, estamos prontos aqui para poder somar sempre. E compartilhar com os amigos que é para poder nós chegar nos 100 mil, né, meu filho? Desse jeito aí. Pois é, Senhor Chico. Então, eu vou mostrar ali as bezerras. E eu vi aqui a gente mexendo, Senhor Chico, nas bezerras. É um gado dócil, um gado bom de mexer. Não é um gado agressivo. Inclusive, eu vi, pessoal, aqui. Na hora não deu para mim filmar, mas vai ter aí no decorrer do vídeo, alguns pedacinhos de vídeo onde vocês vão ver o manejo. A gente marcando elas, a gente separando na porteira, isso, aquilo. O vaqueiro aqui do Seu Chico, ele ficou, tinha uma novilha deitada, né, dentro do brete. E ele entrou dentro do brete para mostrar, inclusive, o quanto o gado era manso. Levantou a novilha com as outras novilhas todas atrás dele. E elas ficaram, assim, sem estar presas, sem nada. Não pularam por cima dele, enfim. Então, realmente, é um gado muito manso. E quando o Seu Chico fala de você iniciar o seu projeto com um gado bom, eu lhe dou duas dicas. A primeira é a qualidade que você vai ter no seu gado, começar com um gado bom. E você que quer iniciar um projeto, começar um projeto com um gado de qualidade e um gado manso, melhor ainda. Se você é um cara igual a eu, que é um sonhador, mas que não é um vaqueiro, igual o Seu Chico também, é um cara sonhador. Inclusive, tem uma história fantástica, Seu Chico. Uma hora a gente vai estar contando aí, falando ela. Então, e não tem a prática de ir lá, laçar uma vaca, laçar um bezerro, pegar, trazer para um pé de um morão, para poder fazer um remédio, isso ou aquilo. Então, você tem que ter um gado manso, um gado tranquilo. E isso vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia e no trabalhar com o gado. Então, procure uma raça que pode lhe ajudar no decorrer da sua história. Agora, bora ali, olhar o gado. É esse gado que está aí atrás. Né, Seu Chico? É isso aí mesmo. Você vê que o tabapuã é tão importante, essa raça tabapuã. Sim. Porque sabe que o preço do gado hoje é que está feio, né? O preço do gado. Sim. É, inclusive, não atrapalhando o senhor, eu quero falar a data. Esse vídeo vai ser postado daqui uns 15 dias, mais ou menos. Mas, hoje nós estamos em 2 de maio. De maio, de 22. 2 de maio, de 22. Então, o preço do gado está um preço ruim. Está ruim, não está bom, não. Mas, aí, continue aí, Seu Chico Raciocine. Você vê, hoje, você compra hoje bezerras, bezerras de esmama, de gado nelore e outras raças. Tinha um gado comum, né? Um gado comum, você vai pagar de 1.500, 1.600 reais, aí você vai encher caminhão nesse preço. Sim. E eu vendi para ele há 2.000 a bezerra. Sim, sim. Não teve, né? Por quê? Porque tem genética. Sim. Não adianta você ter quantidade no teu pasto. Você tem que ter genética, você tem que ter qualidade. Na hora da revenda, você tem retorno na grandeza. Então, não tem recusa, né? Quando o comprador chega... Isso faz uma diferença tremenda. Faz uma tremenda, é uma diferença muito grande. Então, essas são as vantagens de uma boa raça, né? Do Tabapuã, é uma das boas raças que nós temos, né? Então, fica a dica. Trabalhar com qualidade, além de ser fácil de você vender, você vai vender com preço diferenciado. Então, pega a visão, igual diz o Rick Schester, menino. Isso aí faz uma grande diferença para você que quer se manter no mercado. Então, agora, bora ali olhar para a bezerrada para você ver como é diferente de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, o gado é esse daí. Tem uns bezerros machos misturados ao meio, mas as que são nossas, essas que estão com o G3 e outras que estão com o JL, ó. Como, por exemplo, aquela novilha ali, ó. Tá vendo? E aquela dali é a mulher do fazendeiro. Olha lá. Tá vendo? Olha o gado. Aí tem 39 fêmeas que nós vamos levar para essa propriedade que eu estou falando para vocês, que é um novo projeto que a gente está desenvolvendo. Então, uma bezerrada muito boa. Aí tem um gado misturado, ó. Aquela dali, ó. É uma da G3, ó. Aí tem um gado misturado. Aí tem um gado de ano e tem uma bezerrada de desmama. Então, um gado tranquilo, né? Eu vejo, assim, tem uma qualidade parecida com a do Nelore. O Nelore é um gado muito bom, né? Eu, inclusive, crio. Tenho esse gado lá na propriedade, vocês veem. Mas é um gado muito mais agressivo do que esse daqui, tá? Se fosse tudo Nelore aí, meu Deus do céu. Ó, olha aquela novilha da frente lá. Que novilha excelente, né? Então, o gado tem qualidade. Tem uns bezerros machos, como já falei no meio. Então, ó, vamos passar aqui afinando, ó. Ó, ó, pra vocês terem uma ideia. E ali é Nelvinha. E aí, Nelvinha, gostou do cavalinho? Bom de verdade? Vai pra fazenda, viu? Então, olha o gado de novo aí, ó. Passando, afinando. É um gado que nós compramos pra recria, tá? Não é um gado que nós compramos pra engorda. É um gado que nós compramos pra recria, pra recriar, pra formar vacada. Do meio dessas fêmeas, vai tirar alguma? Sim, vai. Tem que se fazer uma peneira natural, né? Daquelas melhores e tal. E ir peneirando, pra ficar só com a capa de revista mesmo, né? Mas o gado tá aí, pessoal. Pessoal, essa propriedade aqui, pessoal, do seu Chico... Deixa eu mudar a câmera aqui pra poder a gente ver direitinho. Então, pessoal, aí sempre como eu tô falando com vocês aí, mostrando essas possibilidades, é possível a você que acredita, você que sonha, que quer trabalhar com gado. Então, eu... Conforme eu ando, conheço as pessoas, a gente vai tendo contato com um, com o outro. Eu conheci o seu Chico, e aí nós vimos o quanto a gente se identifica na maneira de pensar, na maneira de trabalhar. Então, eu vi aqui o jeito que ele desmama os bezerros dele, as bezerras. Ele tem um piquete próximo do curral, que fica com um acesso muito fácil pra poder ele levar esses bezerros pro curral, pra tirar esses bezerros do curral. Então, todo esse acesso facilita demais. Então, criar gado, não é só você pegar o gado e jogar lá no meio do pasto e deixar eles se criarem, assim como Deus criou batata. Não tem esse ditado? Criar gado, pessoal, é algo que nós temos que aprimorar, nós temos que melhorar, buscar técnicas de pessoas que estão fazendo e tá dando certo. O gado tem reproduzido com qualidade, o manejo desse gado tem acontecido de uma forma que não dá prejuízo. O curral tem que ser trabalhado. Olha! E ali tá seu Chico, os amigos dele, o Lânio, tá o vaqueiro dele também. Enfim, o pessoal tá tudo aqui. A gente já mexeu com esse gado hoje, foi uma maravilha hoje. Então, voltando aí pra o assunto, é isso. É você ter um gado pra poder você manejar e ter um curral pra poder você conseguir trabalhar com esse gado. Não tá machucando o gado, não tá pisoteando o gado. Vai desmamar uma bezerrada, que é outra coisa aqui que a gente tava conversando aqui com o seu Chico e tenho aprendido com ele, aplicado no meu negócio, tenho feito isso. É por isso que vocês têm visto resultados positivos. Graças a Deus aí. É porque a gente tem trazido essas informações de pessoas que estão fazendo e tá dando certo. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que estar observando aquele que tá fazendo e tá dando errado. A gente tem que estar olhando aquele que tá fazendo e tá produzindo e tá tendo qualidade. Produzindo qualidade. tendo boa produtividade. É isso que a gente tem que estar observando e trazendo pra dentro da nossa propriedade. É isso que vai fazer a grande diferença. Então, eu perguntei pra ele, vi aqui como era. Ele falou, não, aqui eu tenho um piquete, que é esse piquete aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado das réguas aí. Então, as mães ficam longe, os bezerros ficam aí, passa aquela febre do leite, que é entre 4, 5 a 8, 10 dias. Passou esse tempo, você pode colocar a mãe de um lado e o bezerro do outro, que eles vão conviver naturalmente. A mãe já tem enxugado o leite e o bezerro também vai, já não tem mais leite a vaca. Por mais que ele ainda lembre da mãe, ainda tem aquele amor, porque tem, tá? Eu que tô aqui criando, seu Chico também, a gente vê que existe isso, mas ainda assim esse processo já passou. Então, eles podem conviver, inclusive, em cercas vizinhas um do outro. Então, dicas como essa e outras é o que nós temos desenvolvido e é o que nós temos trabalhado e mostrado que isso tem feito diferença. Tá certo? Então, eu espero que vocês gostem desses vídeos. Eu espero que vocês possam aprimorar na propriedade de vocês. E também, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês aí, com o passar do tempo, a evolução desse gado. Nós vamos embarcar esse gado daqui somente no mês de junho. Esse gado vai ficar um tempo aqui, ainda no pasto dele. E aí é que nós vamos levar pra essa outra propriedade. Mas vocês vão acompanhar a evolução desse gado. Como é que essas nuvilhas vão se formar, como é que elas vão se desenvolver. O transporte delas, eu quero que vocês fiquem acompanhando aí nos vídeos também. Que nós vamos embarcar esse gado aqui, vamos desembarcar lá na propriedade, pra poder vocês verem o processo desse transporte desse gado. Quero mostrar lá. Então, eu espero que vocês gostem desses vídeos que nós temos feito, mostrando esse dia a dia e mostrando que é possível, mesmo pra aquele que não nasceu dentro de uma propriedade, cresceu aprendendo e trabalhando. É possível pra você que acredita e pra você que quer fazer isso, o seu negócio, pra sua vida. Então, o primeiro passo, pessoal, é acreditar. Quando você acredita, incrivelmente, o universo, Deus, vai trabalhar ao teu favor, pra que as coisas se realizem e pra que as coisas aconteçam. Então, coloque os teus projetos diante de Deus e acredite que Ele vai te ajudar. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Compartilhe com os amigos. Manda pra todo mundo. E tamo aí. Fica com as imagens da boiada. Pra vocês verem, menino. Essa é a lida do gado. Boiadeiro, manda um recado pro povo aí. Manda um abraço pra quem você quer aí. Rapaz, esse boiadeiro aqui é tímido. Não sabe muito mais nada de rio. Não, mas você é bom no gado. Tamo no trabalho aqui pra ver se nós conseguimos vencer essa batalha. Mas consegue. Você é diferente, nego réi. Pronto, pessoal. Ele vai soltar o gado aqui. Inclusive, o Lani tá ali também. E aí, vocês vão ver. Olha a propriedade aí, ó. Olha o trabalho que eles fazem, ó. Corredor. Então, todas essas coisas é fundamental, pessoal. Pra poder ter um bom funcionamento. Talvez ela saia um pouco agitada, porque eu tô aqui. Mas, ó. Aí ele vai afinando, ó. Ó, pra poder não sair embolado, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Que Deus abençoe. Lani, manda um alô aí, cumpade. E aí, Júlio. Tamo junto, nego réi. Olha lá. Agora vamos soltar o gado lá no pasto. Aí eles também sempre deixam essa nuvilhada mais nova com algumas vacas de mais idade, né? Porque isso ajuda também o gado a ficar mais calmo, ficar mais tranquilo. Então, traz, joga aqui no corredor, vem bater no curral. É algo que eu tenho dito aí pra vocês. Que isso é muito importante pra gente ter um bom desempenho. E aí, vai.